E vamos agora a entrevista do dia hoje com o Rodolfo Gamberini. E hoje aqui no Jornal da Gazeta está o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Prefeito, muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você. Aliás, o senhor veio de bicicleta? Não, moro aqui perto. O senhor tem usado a ciclovia? Tenho. Eu uso mais aos finais de semana, né? Dia de semana eu rodo muito a cidade, é mais difícil. Às vezes você tem que se deslocar da zona do extremo sul para o extremo leste. Você consegue andar 50, 60 quilômetros sem sair da cidade de São Paulo. É uma mega cidade, né? Então, os compromissos às vezes exigem deslocamentos mais rápidos. O senhor acha que essa política de implantação das ciclovias é uma política que vai ter um resultado eleitoral? Porque a gente ouve muito elogio às ciclovias e muita crítica. É um assunto que dividiu mais um assunto que dividiu a população. O que o senhor acha dessa polêmica? Gamirini, hoje nós temos uma lei federal que rege a matéria. A prioridade maior do município é o pedestre. Nós temos que reduzir o número de mortes de pedestres na cidade. Isso está acontecendo. A segunda prioridade estabelecida em lei é a atenção ao ciclista, inclusive com a redução de mortes de ciclistas. Só o ano passado caiu 34% o número de vítimas de acidentes de trânsito que usam a bicicleta. Ou seja, nós salvamos, entre pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas, nós salvamos no ano passado, 247 vidas, na comparação com 2014. Essa redução dos acidentes, há críticos que dizem que essa redução é devida também à recessão na economia, menos automóveis circulantes, menor atividade econômica. Olha, eu tenho dois estudos internacionais, um da Organização Mundial da Saúde e um de um instituto de seguradoras americanas que estudam as causas dos acidentes nos grandes centros urbanos. As seguradoras porque querem pagar menos sinistro. Claro, querem gastar menos dinheiro. Querem gastar menos dinheiro. A Organização Mundial de Saúde porque está preocupada com a saúde das pessoas. Nós reduzimos em mais de 20% o número de mortes e reduzimos de 38 mil para 28 mil o número de feridos. Isso é um fenômeno mundial. Não se deve à recessão no Brasil. Onde você tem um trânsito mais seguro, você tem menos acidentes. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda que todas as cidades adotem a velocidade máxima de 50 km por hora. Não é possível que a ONU, que a OMS é um órgão da ONU. Sim. Depois de grandes estudos, de estudos com especialistas do mundo inteiro, a ONU está errada e algumas pessoas que relutam a aceitar os fatos estejam certas. Agora, em algumas áreas da cidade já se começou a implantar a velocidade de 30 km por hora. Em torno dos mercados municipais... Ah, por isso você escolheu a Lapa. É, em torno de escolas, hospitais, mercados municipais, essa também é uma tendência, onde há muita circulação de pedestre na malha viária. Mas a regra será, nesses casos excepcionais, 30 km, nas vias locais 40 e nas vias arteriais 50 km. Com exceção da Marginal e do Corredor Norte-Sul, onde a velocidade, porque não há travessia de pedestre, pode chegar a 60 ou a 70 km por hora. Uma outra política que o senhor implantou foi a das faixas de ônibus, que foi no começo muito criticada pelos motoristas de automóvel, com certo egoísmo, mas hoje em dia existe muito pouca resistência às faixas de ônibus, é inadmissível que se defenda o automóvel em detrimento do ônibus. Mas o senhor está devendo muitos quilômetros de implantação de faixa de ônibus, prefeito. O senhor prometeu uma coisa e não entregou. Prometi 300 km e entreguei 500. O senhor entregou mais do que prometeu? Entreguei mais do que o prometido. O que você está se referindo com razão, aí eu vou te dar razão, é o seguinte, existe a faixa de ônibus exclusiva, e existe a faixa de ônibus exclusiva à esquerda, que é o chamado corredor, que ganha um pouquinho mais de eficiência, porque você usa o canteiro central para embarque e desembarque. Para isso, nós licitamos as obras do PAC, mas o dinheiro federal está vindo a conta gotas. Então, nós estamos levando as faixas da direita para a esquerda numa velocidade menor do que gostaríamos. Mas de faixas de ônibus e corredores, nós vamos bater 500 km, portanto, 60% a mais do que o previsto. O senhor falou que o dinheiro do PAC está vindo a conta gotas. O senhor não conversa com a presidente Dilma desde setembro, é verdade? Não, é verdade. Pessoalmente, é verdade. Ela não quer receber o senhor? Ela não lida bem com o principal prefeito do Brasil, ou pelo menos prefeito da maior cidade brasileira? Camberino, vamos combinar que a presidenta está vivendo desde a apresentação do pedido de impeachment. Mas não desde setembro do ano passado. Quase, né? Já vinha um clima muito pesado. E eu tenho uma relação extremamente boa com todo o seu ministério. Não tenho dificuldade de diálogo com seus ministros, alguns dos quais foram meus colegas de ministério durante a minha fase de ministro da Educação. Então, não está havendo, em função disso, nenhum prejuízo para a cidade. Até porque justiça seja feita. O principal que precisava ser feito por São Paulo foi feito por ela, que foi a renegociação da dívida. A nossa dívida caiu de 74 bilhões para 28, o que nos permitiu manter todos os canteiros de obra ativos na cidade de São Paulo. E eu estou, inclusive, inaugurando novos canteiros de obra em função dessa repactuação. Mas o governo federal ainda deve para a cidade de São Paulo umas centenas de milhões de reais. Bilhões. De bilhões. Bilhões. Porque a pactuação do PAC foi de 8 bilhões, fora a renegociação da dívida. A renegociação da dívida de 46 bilhões, essa veio. Nós temos uma dívida 46 bilhões menor, de reais menor. Agora, dos 8 bilhões, vieram um pouco mais de 1 bilhão. E nós adiantamos alguns recursos para não parar a obra, porque além do hospital, eu estou fazendo 3 hospitais, 15 CELs, 15 UPAs, 16 UBSs. Tudo isso envolve dinheiro federal também. Então, está vindo dinheiro federal, mas não no montante... No ritmo que deveria vir. No ritmo que deveria vir. Bom, o senhor vai dizer que ainda não sabe, mas o senhor é candidato do PT a sua... candidato à reeleição. Bom, esse ano a eleição para o PT, segundo os especialistas, vai ser uma eleição muito difícil. Não precisamos discorrer aqui muito sobre os problemas que o partido principalmente está enfrentando. Como é que o senhor está vendo esse quadro? Olha, em primeiro lugar, tem que reconhecer que está enfrentando... A classe política, de uma maneira geral, está enfrentando problemas. Eu vi a intenção de votos para presidente e mesmo os candidatos de oposição estão em queda livre. Então, está difícil para todo mundo. A rejeição de todos é enorme. O clima não é bom. O clima não é bom no país. E isso prejudica a todos. O PT, particularmente, porque está no olho do furacão. Agora, nós fizemos um trabalho aqui, sobretudo naquilo que preocupa mais o brasileiro, em geral, o paulistano em particular. Você sabe quanto de recurso nós recuperamos da corrupção no nosso governo, pela criação de uma secretaria específica para combater desvios em 2013, que é a Controladoria Geral do Município. Nós já recuperamos mais de 270 milhões de reais desviados em governos anteriores. Então, não há, na minha gestão, felizmente, não há denúncia de corrupção que não tenha sido apurada e punida, inclusive de servidores públicos que foram afastados já do serviço público por demissão. Prefeito, esse vai ser o seu discurso principal na campanha? O discurso da moralização, da administração pública? Não, não. Eu acho que isso é obrigação. Qual vai ser o... Não, veja bem. Qual é a grande ferramenta que o senhor tem para se reeleger pelo PT, neste momento? Em primeiro lugar, lembrar o eleitor do que foi prometido. Eu acho que as pessoas hoje, até por esse cenário todo de 2013 para cá, muito turbulento, é uma quadra histórica atípica. 2013, 2016, muitos sociólogos, historiadores vão queimar a cabeça para explicar. E a minha eleição foi em 2012. Então, primeiro eu tenho que relembrar o cidadão do que foi pactuado. Então, a prioridade para o ônibus, a prioridade para o pedestre e para o ciclista, o bilhete único mensal, o passe livre do estudante, o fim da controlar, os três hospitais. Eu abri mais de 300 creches na cidade, vamos bater 100 mil novas vagas de educação infantil em três anos, é o recorde histórico. Então, eu tenho que relembrar o eleitor o que foi pactuado em 2012. E depois, demonstrar que isso foi feito com lisura, com transparência e com elogios até da oposição, no que diz respeito à moralidade pública. Ser ético é uma obrigação. Inclusive, eu sempre digo, se você gosta de dinheiro, se afaste da política. Política é uma vocação que você tem que exercer com desprendimento material. Você não vai ficar rico na política, se você for honesto, mas é uma dedicação que você tem que ter com a comunidade. Pode levar cinco anos, dez anos, vinte anos, mas enquanto você está na política, é quase um sacerdócio. Quer ganhar dinheiro? Nada contra. Vai abrir sua empresa, vai para o mercado, vai dar consultoria, mas fora da política. Eu acho que nós temos condição de demonstrar que nós honramos os nossos compromissos de 2012 e fizemos isso com toda a lisura e transparência. O senhor acha que o PT tem chance eleitoral em São Paulo, em 2016? Olha, o PT já ganhou três eleições em São Paulo, mas nunca conseguiu reeleger o seu projeto. O prefeito Irundina não fez o sucessor, a prefeita Marta não se reelegeu. É sempre muito difícil para as forças mais progressistas, porque as forças conservadoras atuam muito diretamente na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo não é conservadora por natureza, senão não teria elegido esses prefeitos, mas atuam sobre ela muitas forças conservadoras. Então é sempre um desafio. Mas se você olhar no olho do eleitor com convicção de que você tem um projeto para a cidade que é mais generoso, que é mais fraterno, que nós estamos no caminho certo, tanto do ponto de vista das finanças, mas do ponto de vista de desenho urbano, eu penso que talvez nós tenhamos o voto e a confiança do eleitor. O senhor não acha que as forças progressistas podem perder muito voto agora justamente porque muita gente acreditou nessas forças progressistas e quando elas chegaram ao poder elas se aliaram ao que havia de pior no país? O governo federal fez aliança com o que havia de pior para se manter. O senhor não acha que o voto progressista tende a murchar um pouco nessas próximas eleições? Mas o que você está chamando de o pior é o que vai assumir a presidência da República. Mas era aliado até ontem do PT. Então, mas veja bem, Gamerini, a democracia, quem está lá no Congresso Nacional foi eleito. Para você compor uma maioria nessa situação, eu tenho defendido muito em todas as entrevistas o fim das coligações proporcionais. Por quê? Porque depois do fim do financiamento empresarial de campanha, o maior mal do nosso sistema político são as coligações proporcionais. Você pensa que você está elegendo um deputado, mas o seu voto está migrando para outro partido que você nem conhece. Nem sabe qual é. Fizeram um levantamento, só 36 dos 513 deputados se elegeram com um voto próprio. Todo o resto foi pelo voto coligado. Isso viesa, isso distorce a representação de uma tal maneira que no domingo do impeachment, quem estava torcendo pelo impeachment ficou até envergonhado com os votos que angariou naquele Congresso, que está muito pouco representativo do que é o Brasil. estão querendo fazer o Brasil caber naquela representação. Aquela representação está distorcida. Nós precisamos fazer a reforma política e evitar as coligações proporcionais para termos poucos partidos representativos de ideários. Então vai ter o liberal, o conservador, o socialista, o social-democrata, todo mundo defendendo aquilo que realmente pensa. E não essa coxa de retalhos que virou o sistema político brasileiro. Está bem, prefeito. Eu agradeço muito pela entrevista. Obrigado, Gabriel. E confesso que admiro o seu otimismo. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Juliano.